Salve galerinha do YouTube, vamos continuar aqui o nosso Air Hockey feito por Arduino a gente clica aqui em ficha, ele tá dando créditos né, um minuto cada um, creditável, beleza, vamos pro script e vamos fazer o resto né aqui eu vou criar variáveis para os nossos pontos, os pontos do player 1 e do player 2, começando aqui com 0, vou chamar aqui de tts underline 1, tts underline 2, bacana também vou criar variáveis de controle, tipo boleana, vai ser pro game over né, se acabou o jogo ou não, começando aqui com true a nossa chavinha, os botões vão disparar, começando com false e pro som né, pro buzzer, começando com false também, belezinha, bom aqui a gente tá chamando o timer né, a gente vai continuar chamando o timer, só que dessa vez, se você tiver tempo se você colocou um crédito né, caso não seja isso, a gente vai verificar se o jogo acabou, então eu vou colocar aqui um else if se acabou o tempo né, se eu não tenho mais crédito e o game over for falso, não acabou o jogo ainda, então o jogo acaba se eu não tem mais crédito, então eu vou passar o game over pra verdadeiro, pra true, beleza, e uma outra condição aqui que é o else né, caso nenhum dos dois de cima seja verdadeiro, vai ser esse aqui, se o jogo está em game over eu vou zerar os pontos, tanto do um quanto do dois, e a gente vai chamar a nossa introdução, só enviar o display zero, ok porque o game over, ele já é verdadeiro, beleza, então a gente já vai chamar a introdução logo de cara joinha, bom, aqui a nossa introdução, que é o caso zero vamos testar pra ver, beleza, o nosso game over é verdadeiro, então a gente está na introdução né, ele está pedindo ficha ali ó game over no coin, deixa eu colocar um crédito, agora ele exibe o timer, contando regressivamente beleza, beleza, bom, é isso aí, tem timer, exibe o timer, que é o caso 3 então vamos continuar, aqui se caso o timer for verdadeiro, se eu tiver tempo, eu vou fazer tudo que está aqui dentro eu tenho crédito, então eu vou passar o game over pra falso, agora eu estou jogando e vou fazer a verificação de quem fez o gol se caso foi feito um gol no primeiro player, eu vou enviar o display com o número 1 o nosso mod vai passar a ser 1 e a gente vai criar este caso né caso o mod seja 1, eu vou estar aumentando um ponto pts 1 mais mais e vou fazer uma animação do gol né, vou fazer piscar o display ele vai piscar 4 vezes, vai exibir o player que fez o ponto, no caso aqui o p1 também eu vou estar exibindo o número de pontos somente os dois displays da direita o primeiro vai ser as unidades, o segundo vai ser as dezenas, beleza o que sobrar de 10 e dividido por 10 vou colocar um delayzinho de 400 milissegundos, ele vai fazer isso 4 vezes eu tenho que limpar o display pra ele poder apagar e mais um delay beleza essa é a animação finaliza ali com o break a nossa chavinha ela é falsa né então não vai acontecer nada aqui eu preciso passar ela pra verdadeira então a gente vai fazer como sempre vou passar ela pra verdadeira ela vai ser sempre verdadeira a menos que eu esteja segurando o botão pra ele não disparar eu vou colocar logo todos os botões o gol 1, gol 2 e o das fichas qualquer um deles vai ativar a minha trava ela vai passar a ser falsa ela vai passar a ser falsa beleza agora sim vamos fazer um teste aí ah, tem um erro aqui esqueci dos ifs né remover aqui agora vai funcionar jóia, jóia não adianta nada tem que pôr crédito né então agora eu coloco um crédito belezinha fiz um gol aparece o display do gol que eu fiz beleza um gol ali dois gols jóia, jóia bacana agora a gente tem que fazer o mesmo pro segundo player só vou copiar aqui e alterar de gol 1 pra gol 2 o display também é 2 a gente tem que criar esse caso lá embaixo né a gente vem aqui só copiar aqui e alterar de play 1 pro play 2 p2 os pontos 2 e é isso aí vamos testar pra ver beleza beleza não mudou nada tem que pôr crédito se eu pressionar agora o 2 ele exibe ali o display 2 e os pontos se eu clicar no 1 mostra 1 beleza jóia 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 só que eu ainda quero uma coisa eu quero que quando acabe a animação ele mostre o player que está perdendo né o pessoal está se atualizando só que ele vai mostrar bem rapidinho então aqui se caso o modo for 1 ele vai exibir o 2 se caso o modo for 2 ele vai exibir o 1 eu vou colocar um tracinho aqui antes colocar um delayzinho pra gente poder separar vai exibir ao contrário né vai exibir o 2 os pontos também vou copiar tudo aqui pro modo 2 né ele exibiu a animação do 2 ele vai mostrar agora o player 1 mesmas coisas os pontos unidade e dezena vamos testar pra gente ver coloquei um crédito ali testei o 1 fez um gol espera um pouquinho tracinho e mostra o play 2 beleza aí volta pro timer novamente a mesma coisa se eu fizer um gol com o 2 mostra o 2 e depois ele mostra o 1 bem rapidinho beleza aí volta pro timer pode ver que tá contando os pontos certinho 2 gols contra 1 dessa forma a pessoa se atualiza né aproveita aí o momento que o disco caiu bom, agora a gente vai colocar áudio né eu vou colocar o buzzer aqui lembrando que o som do proteus é bem ruimzinho pra poder animar o nosso joguinho aí com áudio né vou colocar aqui o som pro buzzer 600 por 600 e aqui eu vou fazer o seguinte aqui é quando acaba o jogo quando dá game over ele vai fazer isso uma vez vai exibir o player vencedor no caso aqui vai ser o 1 se for o 1 se for o 2 eu vou estar adicionando os pontos do segundo player se eles forem maiores que os pontos do primeiro player se isso aconteceu é verdadeiro verdadeiro é igual a 1 1 mais 1 é 2 então ele vai exibir o player 2 é uma motreta aí terminando ele vai desligar o áudio no notone coloca ali o buzzer quando acabou o tempo é um fim de jogo né a gente vai colocar áudio também toda vez que fizer um gol colocar o buzzer 600, 600 o pessoal põe o valor a gosto aí vai ficar mais grave mais agudo mais longo ou mais curto tudo isso aí é a gosto eu vou colocar pro player 2 também quando ele fizer gol a mesma coisa quando eu tiver um crédito eu vou manter o relé armado pra poder abrir a gaveta beleza? então eu vou colocar a saída como 1 digital write aqui né caso não eu não tenho mais crédito então eu vou desligar o relé fechando aí a gaveta beleza? quando o disco cair ele fica preso a sua saída ali como 0 bom vou criar um sistema aqui pra ele fazer som quando colocar crédito tem que ser uma vez e parar né então toda vez que o buzzer for verdadeiro eu passo ele pra falso exibo o som vou colocar aqui um delay de 800 mil segundos e desligo o som quando que eu vou validar o buzzer? ali quando eu fizer crédito quando eu colocar uma ficha então o buzzer vai passar a ser true beleza? simples, simples ah, tá faltando um parênteses aqui então agora a gente vai testar pra finalizar bacana vamos lá game over só vai funcionar se eu pôr um crédito jóia fiz um gol é isso aí mais um gol no player 1 jóia, jóia ele exibe os dois players gol aí no player 2 gol no player 1 3 gols e ele mostra ali o player 2 com um gol só bacana tá funcionando tudo direitinho aí beleza a adaptação aqui é bem simples espero que o pessoal tenha entendido também é bem econômico né é um relé um display e alguns botõezinhos bom, vamos aproveitar e testar o tempo aqui, né deixa acabar um minuto aqui pra gente ver o final ver o game over ele vai exibir quem ganhou ok jóia, jóia mostrou o primeiro player que é o campeão e mostrou o segundo player bem rapidinho tudo isso aqui é editável aí ele volta pro game over beleza colocar mais fish o pessoal pode jogar aí quantas vezes quiser lembrando que o relé tá armado ele desarma quando acaba o tempo é isso aí ah sim outra coisa se o pessoal quiser colocar sensor de luz eu acho que vai ter que pôr não tem nenhum segredo ele tem aqui um LED e um receptor já vem embutido ou você compra separado o LED ele simplesmente vai alimentar ali na força e o sensor vai enviar um sinal pro Arduino beleza um vai acender e vai ativar o outro quando alguma coisa passar no meio no caso o disco ali ele avisa o Arduino e ele faz um gol beleza é isso aqui só tirar o botão ali que eu coloquei como exemplo a gente faz o mesmo pro segundo gol faz o mesmo pra ficha então com três sensores você consegue completar o jogo eu não coloquei aqui porque o Proteus não simula demais é bem simples espero que o pessoal tenha gostado tenha entendido quem gostou dá um like e até a próxima galera valeu tchau 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 Legenda Adriana Zanotto